Pacientes com dificuldade para se alimentar e engolir alimentos recebem atendimento no laboratório de disfagia da Unesp. O LADES está vinculado ao departamento de fonoaudiologia da unidade e oferece diagnóstico e terapias de reabilitação personalizadas para pacientes de Marília e região. Hoje recebemos no estúdio o professor Laan Mendes de Barros da FAAC em Bauru. Ele veio falar sobre o seminário de cultura mediatizada e experiência estética que será realizado aqui no campus no próximo dia 4. O Unesp Notícias desta segunda-feira, 26 de novembro, começa agora. Boa noite. Um espaço capacitado para dar diagnósticos, estabelecer protocolos terapêuticos e já iniciar a reabilitação de pacientes, tudo de maneira rápida e eficiente. Este é o LADES, o laboratório de disfagia da Unesp em Marília. O local é um exemplo de como a pesquisa e a prestação de serviço podem andar juntas e trazer qualidade de vida às pessoas atendidas. Uma reunião para repassar os casos do dia. Assim começam os trabalhos no LADES, o laboratório de disfagia do departamento de fonoaudiologia da Unesp em Marília. Logo chega o primeiro paciente. É o seu Orlando, que vem acompanhado do filho. Após sofrer um acidente vascular cerebral e ficar 12 dias na UTI, saiu do hospital com sonda para se alimentar e com dificuldade para engolir, conhecida como disfagia. Complicações comuns após esse tipo de doença. No LADES, conversou com alunas e com a coordenadora para contar o que sente e os problemas que tem com a alimentação. Depois de um exame clínico, em que ingeriu alimentos para avaliação, foi encaminhado para a nasoendoscopia. Realizado pela professora Sueli, o exame avalia a cavidade nasal até a laringe. A gente passa um aparelho pelo nariz, a gente vai oferecer o alimento e a gente vai conseguir avaliar o padrão de deglutição. Se esse alimento, se ele escapa antes do momento, se ele fica um resíduo e se ele tem sinais de penetração ou aspiração laríngea. Isso significa se o alimento, ele entra para dentro da via respiratória. Quer dizer, ele faz um caminho que não é o mais adequado. O grande problema da aspiração é que o alimento na via respiratória, ela pode ocasionar pneumonia. De volta à primeira sala, seu Orlando recebe a boa notícia. Eu estou autorizando o senhor comer por boca, sem risco nenhum. O aposentado não vai precisar nem fazer terapia. Pode voltar para casa, tranquilo. A senhora está atrapalhando eu comer. Eu não estava me sentindo bem com aquilo lá, não. Está feliz agora? Opa, agora sim. Agora está bom. Ótimo. Nós construímos um protocolo que permite que eu consiga fazer essa avaliação, essa orientação. E a grande importância para o paciente é que ele saia daqui ciente dos mecanismos que ele pode já iniciar a fazer para que ele consiga resgatar uma parte que é fundamental para todos nós, que é a questão da alimentação. Seu Antônio também teve AVC. Ficou com a fala comprometida e com disfagia. Após os exames no LADES, hoje está de volta ao laboratório para iniciar o programa de reabilitação por eletroestimulação. O método é tema da pesquisa de pós-doutorado da Paula e os resultados obtidos até aqui são bastante promissores. O estímulo sozinho, os estudos vêm mostrando que não traz muita mudança. Então, ela é associada com a função. Então, o paciente, durante o treino, ele sente esse choque, esse estímulozinho muito discreto, que traz mais informações para essa região, onde a gente tem toda a movimentação da musculatura. E junto com o estímulo azedo gelado, ele faz a função de engolir. E aí, essas duas, vamos dizer assim, atividades, né, traz para ele uma mudança de conscientização, de estimulação. E a gente acredita também que o cérebro acaba respondendo de uma forma mais eficaz. A expectativa é que, após 15 sessões, seu Antônio volte a comer alimentos sólidos sem correr riscos. Ótimo! Isso! Com a Solange, a terapia de reabilitação usada é mais tradicional, mas não menos importante. Segura! Baixa a cabeça! Força! Força na língua! Ela tem síndrome pseudobulbar, uma doença degenerativa que afeta a região do cérebro, responsável por atividades como a deglutição e a fala. A terapia vai ajudar a recuperar essas funções. Ela já teve uma compensação muito importante. Era uma pessoa com muitos engasgos para líquido durante a alimentação. Isso faz o pulmão sofrer bastante. E isso já está compensado, né, com a orientação. Com uma, duas sessões de treinamento, o paciente é capaz de gerenciar essa deglutição de líquido no caso dela. Com apenas uma sessão, Solange já nota diferenças significativas. Por enquanto, estou muito recente, mas já melhorou bem a minha fala. Eu quase não conseguia nem abrir a boca quando cheguei aqui. Está bem melhor já. Prestar um serviço de saúde de ponta que proporciona mais qualidade de vida aos pacientes. Esse é só um dos focos do trabalho do LADES. Aqui também é um espaço em que a pesquisa tem papel fundamental na produção de novos conhecimentos. Esta aluna de mestrado, por exemplo, estuda o caminho que o alimento percorre nas crianças com paralisia cerebral. Eu fui aluna de iniciação científica, agora de mestrado. E para mim aqui é uma experiência muito enriquecedora, porque as pessoas têm a ideia de que o mestrado é mais teoria, né, só pesquisa. E aqui, em todo momento, a gente consegue estar unindo a prática com a pesquisa, com a teoria, né. Então, para mim, é bem diferenciada essa experiência. Já a Giovana está na iniciação científica. Ela avalia os resíduos que ficam nas vias aéreas dos pacientes com doenças distintas após a ingestão de alimentos. E comemora a oportunidade de estar em um laboratório rico em conhecimento e em histórias de vida. O fato de poder acompanhar o LADES, os atendimentos que são oferecidos aqui, auxiliou para ver o paciente como um todo. Então, poder analisar a queixa que o paciente traz para nós, os dados da avaliação clínica, da avaliação objetiva, ver a saúde em geral do paciente para a definição de uma conduta. Então, isso auxiliou para além daquele achado específico que nós estudamos dentro da pesquisa, né. Hora de saber a previsão do tempo para a semana no Boletim do IPMET. Hoje o tempo ainda fica com nebulosidade variável, né. Só parcialmente nublado no decorrer da tarde, noite. E a chance para termos chuvas aqui na região de Bauru é bastante baixa. Agora, amanhã também iniciaremos o dia, amanhã, da manhã até quinta-feira. Iniciaremos os dias com o céu parcialmente nublado, o sol, né, aparece e a variação da nebulosidade. Mas no decorrer da tarde haverá aquelas pancadas de chuva que são de curta duração, né, e típicas também da estação. Só na quinta-feira aí já começa a dar início de mudança de tempo. A tarde de quinta e a sexta-feira aí sim a gente já tem tempo mais fechado, né, mais nublado, com previsão de chuvas e trovoadas isoladas a qualquer hora. Amanhã nós temos um pouquinho o declínio da temperatura mínima, então deverá ficar em torno de 17, mas no decorrer da semana a temperatura vai subindo gradativamente, chegando até uns 20, 21 graus entre quinta e sexta-feira. As máximas que ocorrem no decorrer da tarde, aí sim, vai se elevando, né, de 28 até 32 graus no decorrer da semana. Observando que sexta-feira aí, devido à nebulosidade maior, essas temperaturas, principalmente a temperatura máxima, cai um pouco mais. Céu parcialmente nublado no estado de São Paulo nesta terça-feira. Ainda pela manhã, o sol predomina e ao longo do dia aumenta a possibilidade de chuva isolada em todas as regiões. Em Bauru a probabilidade de chuva é baixa, mas as pancadas não estão descartadas ao fim do dia. Neste momento, a umidade do ar está em 54%. Os ventos são de 10 quilômetros por hora. A temperatura mínima hoje foi 18 e a máxima 28 graus. Para amanhã, termômetros entre 17 e 31 graus. No próximo dia 4 de dezembro, o grupo de pesquisa, coordenado pelos professores Arlindo Rebeck Jr. E Laã Mendes de Barros, da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação da Unesp, aqui em Bauru, promove um seminário sobre cultura midiatizada e experiência estética. E o professor Laã está aqui comigo hoje no estúdio para nos dar mais detalhes sobre a programação desse evento. Professor, muito obrigada pela sua vinda até aqui. Eu que agradeço a oportunidade do boa noite a todos os telespectadores. Professor, vamos começar falando um pouquinho sobre o trabalho que vocês desenvolvem no grupo de pesquisa. Qual que é a temática dele? O grupo de pesquisa tem como título Cultura Midiatizada e Experiência Estética. Trata-se de um grupo que eu trago já de outras universidades onde eu trabalhei. O nome, na verdade, foi atualizado quando eu vim aqui para a Unesp há quatro anos e meio. Na verdade, ele só veio para a Unesp depois da finalização de um período de avaliação lá. E ele entrou em atividade mais efetiva há dois anos e meio aqui. Um grupo que se reúne para debater as temáticas sobre a cultura numa sociedade estruturada pela mídia. Portanto, numa sociedade midiatizada, uma cultura midiatizada. E discutir como é que os fenômenos estéticos nessa sociedade operam. Tanto na perspectiva de compreender os fenômenos estéticos, os objetos estéticos presentes na mídia. Como também os processos de percepção estética por parte de leitores, espectadores, telespectadores, internautas. Porque os nossos estudos sempre voltam para as questões da comunicação como sensibilidade. É uma ponte entre comunicação, arte, mas especialmente trabalhando no âmbito da sensibilidade, da estesia. Então, quando a gente fala de experiência estética, a gente está falando de uma experiência sensível. Pensando a comunicação como experiência sensível. Portanto, mais do que uma questão apenas cognitiva, as relações comunicacionais como relações plenas de afetações, de afetos e sensibilidades. E nesse primeiro evento, o primeiro evento que vocês produzem a partir do grupo de pesquisa, o que vocês vão trazer para a discussão? Na verdade, é um primeiro evento aberto. O grupo já opera, nesses dois anos e meio, como um grupo de estudos, com participação, às vezes, de alguns visitantes. Ele opera com leituras de vários autores, com a discussão dos projetos de pesquisa que são desenvolvidos pelos nossos pesquisadores. Nós temos hoje em torno de 15 pesquisadores fixos, sendo alguns aqui em Bauru, outros em São Paulo, que eram meus antigos orientandos de doutorado, ou que eu acompanhei o pós-doc, que desejaram e com muita alegria nós integramos. A ideia do grupo de pesquisa é, inclusive, manter esse vínculo interinstitucional. Então, o grupo tem havido uma rotina de trabalho já permanente, mesmo antes de vir para cá. E agora, nesse seminário, ele é um momento em que a gente um pouco abre para um diálogo maior com a comunidade acadêmica, tanto aqui de Bauru como lá em São Paulo, porque nós vamos ter, simultaneamente, uma sala aqui em Bauru, onde imaginamos grande parte do público estará presente, mas deveríamos ter uma sala com 12, 15 pessoas também em São Paulo, acompanhando o seminário. Olha que interessante. E a palestra principal do evento está marcada para o período da manhã, né? E vai ser com a professora Ângela Salgueiro Marques. Professor, conte para a gente um pouquinho do trabalho que a... Professora Ângela Salgueiro Marques é uma colega com quem eu trabalhei nos meus tempos, especialmente na Casper Líbero, nos conhecemos num período de estudos, ambos estávamos em um período de estudos de um pós-doc no exterior. É uma professora da Federal de Minas Gerais, que trabalha bastante com essas articulações entre o universo da sensibilidade e da política, a estética e a ética. Então, a pesquisa que ela desenvolve e o trabalho, a palestra que ela vai nos trazer, faz justamente esses vínculos entre o universo da estética e da política. Porque quando a gente fala de estética, a gente pode estar projetando uma dimensão, enfim, da arte, do belo, da contemplação. Não, nós estamos falando de algo muito concreto, dentro de uma visão da pragmática, do dia a dia das pessoas. Então, pensar em estética é pensar em uma temporalidade histórica, é pensar numa territorialidade social, por isso numa cultura mediatizada. E o trabalho que ela vai nos trazer, compartilhar conosco, justamente traz essas pontes, dessas pesquisas que ela vem desenvolvendo, com autores, inclusive alguns autores bastante novos, eu diria, pouco trabalhados no dia a dia dos estudos de comunicação estética. E além da palestra dela, estão previstas outras três mesas? Três mesas, exato. Nós temos três mesas temáticas, me permita, só para recuperar, ainda no período da manhã, nós temos uma mesa temática que vai articular experiência estética, cultura e educação. Porque, especialmente se pensarmos a questão do processo de percepção e construção de sentidos, o universo da educação é bastante importante. Depois, no período da tarde, nós temos outras duas mesas, uma delas articulando experiência estética, cultura e formas identitárias, e uma segunda mesa ainda trabalhando narrativas, experiências estéticas e mediatização. Então, essa mesa de encerramento trabalha um pouco mais com as narrativas, tanto no âmbito do audiovisual, como no âmbito das questões da sociedade interconectada. A mesa da manhã, essa que trabalha com educação, trabalha com projetos de comunicação e educomunicação. E a mesa da tarde trabalha com questões relacionadas com refugiados, com as questões étnicas, com as questões, inclusive, da política na sua condição ainda mais aguda, dos conflitos, do terrorismo, como é que essa questão do terrorismo também experimenta uma dimensão de mediatização. Temas bastante variados e muito interessantes, né? Ainda dá tempo para quem ficou interessado em participar, se inscrever? Sim, dá tempo. Dá tempo. É um evento aberto. Para a nossa surpresa, está gerando uma expectativa bastante grande. Nós fizemos alguns movimentos pelas redes sociais e já temos ali cerca de 70 pessoas inscritas. Mas dá tempo ainda, porque, enfim, a sala aqui de Bauru comporta cerca de 90, 100 pessoas. E dessas inscrições já tem um grupo que se reúne em São Paulo. Então, dá tempo de se inscrever. Eu sugeriria que as pessoas que quiserem conhecer a programação mais detalhadamente e fazer a sua inscrição e participar conosco, vir debater conosco, será um prazer que elas acessem uma página, um site do grupo de pesquisa, onde também está lá, bem descrito, a programação do evento. Está num site que é do WordPress. Então, vocês podem estar... Mídia Esteses, o nome do grupo é Mídia Esteses. Enfim, a ideia de mídia e estética, esteses, né? De estesia. E o WordPress.com. Então, é só entrar lá no site e lá tem uma fichinha que dá para preencher e fazer inscrição. Tá certo, professor. Muito obrigada. Eu que agradeço e, enfim, espero que possamos seguir no diálogo com os seus telespectadores. Com certeza. Boa sorte lá no evento. Obrigado. Por hoje é só. A gente volta a se encontrar amanhã às seis e meia. Não deixe de seguir as nossas redes sociais e acompanhar também as novidades da programação no nosso canal no YouTube. Tchau. 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 Tchau.